Gabriel Rodrigues, Tio Chico, Ninja 300, o que se pode esperar com esse retorno? Vendas, né? Povo que não quer pagar 35 mil e vai pagar 31, 30 na Ninja, paga Agora, tem umas concessionárias malucas aí que tá vendendo por 32 mil, vai flopar, viu? Tô avisando Ô, mestre Splinter, ó, povo da Kawasaki Vocês sabem que eu torço por vocês Mas, ó, eu avisei aqui, eu falei, no dia que você me formou, mestre Splinter E o pessoal da Kawasaki do Brasil, que eu respeito e gosto demais de vocês E eu bati palma pra vinda da Ninja 300 E ainda torço pra que vocês tragam a Z300 E mais barato ainda, tá? 28 mil, 27 mil, show de bola Mas é o seguinte, galera Kawasaki, concessionária querendo vender a 32, quase 33 Vamos raciocinar comigo? Quem tem 33, paga 36 Ah não, claro que sim Quem tem 33, paga mais 3 pau e leva uma moto muito melhor Não existe esse raciocínio pro brasileiro Entendeu? Aí você vai pagar 32 mil e fração, quase 33 Aí você, aí o cabra, porque eu recebi essa informação, tá? Uma pessoa, que eu mando meu beijo Me mandou a informação que no estado de São Paulo Eu não sei se foi São Paulo ou foi no Paraná É um desses dois lugares aí, acho que foi Paraná Estado do Paraná Tá lá, concessionária, Kawasaki Vendendo a Ninja 300 a 32 mil e baralhada Quase 33 E a Ninja 400, 35 mil, quase 36 Pô, bicho, os caras tão comendo bosta Tão comendo cocô Comendo bosta Vai vender como? Como é que vende? Se o preço público sugerido é 30 mil Não vai vender, vai flopar Vai flopar Por que tio Chico vai flopar? Porque a Ninja 400 é muito superior à Ninja 300 Mas muuuito Muuuito Ela é mais econômica Ela é mais potente Dez cavalos mais potente Ela tem painel melhor Ela tem a ciclística melhor Ela é toda melhor Full LED Toda melhor Toda Enquanto a Ninja 300 chegou do jeito que ela foi lá Congelada em 2018 É óbvio que vai flopar Então, pessoal da Kawasaki Brasil Conversem com seus concessionários Né? Conversem com seus concessionários Conversem Porque desse jeito não tem como Tá? É projeto falido Tá? Vocês não vão vender essas motos Nicolás Enquanto a manifestação